No Brasil, através do governo Lula e Dilma, estamos mudando a realidade do nosso povo. Criamos programas que vêm mudando a realidade da juventude brasileira, a exemplo do ProUni, do ProJovem, Programa Cultura Viva, Pronaf Jovem, Bolsa Atleta e Segundo Tempo. Precisamos avançar nestas conquistas, a partir dos municípios, dialogando com a nova realidade da juventude e com seus novos repertórios. Por isso, a parceria com as prefeituras é fundamental. Vamos às ruas, com muita ousadia, fazer uma campanha com a nossa cara e eleger quem tem compromisso com a nossa juventude. Por isso, eu peço apoio e um voto. Em Imperatriz, no Maranhão, vote Adalberto, o companheiro do Partido dos Trabalhadores. Vote no 13.